Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já eu peço aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal, Wendel, meus amigos, vamos para as nossas pautas, o Iago, jogador Iago Felipe, é apresentado já ao esquadrão oficialmente, ainda não fez sua entrevista coletiva, mas nas redes digitais do Bahia, ele já está sendo apresentado, inclusive naquele formato, né, que o esquadrão vem sempre utilizando quando apresenta o o seu atleta contratado. Volante, tem tudo para dar certo no esquadrão de aço, fez uma boa temporada em 2022 no time do Fernando Diniz Fluminense e agora prestará os seus serviços ao Esporte Clube Bahia, está aí o Iago Felipe, está no Sócio Digital, também nas redes sociais do Bahia, Twitter, Instagram, tudo que tem direito ao esquadrão, já colocou aquele videozinho de apresentação que você já conhece, beleza? Boa sorte ao Iago Felipe e que ele faça alegria aos torcedores do Bahia, está aqui na tela também a questão do Balbuena no esquadrão de aço, meu amigo de fé, meu irmão camarada, você vai fazer o seguinte, você vai jogar duro, jogar duro e arrebentar no like, claro, meu amigão, seguinte, ó, de saída do Corinthians, Balbuena está na mira do Atlético Paranaense e também do Bahia, o atleta muito querido pelo Timão, em sua primeira passagem, arrebentou e jogou duro, deixou saudades e retornou ao Corinthians, só que neste momento ele não consegue, pelo menos no primeiro semestre, fazer bons jogos, inclusive ele não está um zagueiro sendo utilizado constantemente pelo Corinthians como titular, ele vem sentando no banco de reservas, esquentando o banquinho de reservas, mas a oportunidade pode estar batendo na porta do Bahia ou do Atlético Paranaense, o Bahia de fato quer o atleta, o Jorge Nicola, por exemplo, confirma o Bahia em negociação com o jogador, no entanto, o Balbuena ganha 800 mil reais no Corinthians, o Bahia não pratica este salário, não há uma política mesmo neste Bahia City de pagar 800 mil reais ao jogador, acredito que o Atlético Paranaense também deva ter se assustado com o salário do zagueiro, no entanto, há sim uma negociação, o Bahia está verificando como pode convencer o Balbuena a vir jogar no esquadrão de aço, será que o Balbuena irá abrir mão do seu salário, dos seus valores e jogar pelo Bahia com salário menor? Vamos ver, o nosso querido Jorge Nicola, ele diz que inclusive o time russo na qual o Balbuena tem vínculo não vai criar nenhum tipo de obstáculo, a transação deverá ser feita com tranquilidade, a questão que dificulta de fato a vinda do Balbuena para o Bahia é o salário 800 mil reais ele recebe no Corinthians, conforme a informação do Jorge Nicola e o Bahia está aí encontrando uma forma de convencer o Balbuena a jogar aqui no esquadrão, será que ele vai receber um salário desse de 800 mil reais? Será? Vamos acompanhar os próximos informes se o Balbuena virá jogar no Bahia ou não, beleza? O fato é, existe sim um interesse, existe sim uma negociação e claro que o que está paralisando o negócio da vida do Balbuena é o seu salário de 800 mil reais que ele recebe atualmente no Corinthians, beleza? Informação aí dando crédito do jornalista Jorge Nicola. Vem pra tela papá, vem pra tela que tem aí também, ó, tá aí na tela, ele gosta de rede social, ele gosta das redes sociais, sempre vem fazendo publicações. É o Diego Rosa, volante do esquadrão de aço também, ele colocou na frase o seguinte, nova semana, novo recomeço, pronto. Eu acredito que o Diego Rosa, como todo o elenco do Bahia, deve estar repensando a sua postura no campo e também fora, como falou o centroavante do Bahia, o Everaldo. Eu acho que é uma provocação de reflexão para todos os jogadores. O Diego Rosa veio adquirido pelo Bahia num valor em torno de 13 milhões de reais. É um valor alto, um valor alto para um jogador que até então não vem demonstrando bom futebol. Ele saiu do Brasil para a Europa como um jogador promissor, não deu certo na sua fase europeia, retorna para o Brasil e até então não vem justificando os valores investidos. Porém, ele dá a cara para bater sim na rede social, inclusive tem críticas dele, tem elogios, eu achei até interessante assim, vários conselhos do torcedor para o Diego Rosa mudar postura, mudar posicionamento, forma de jogo. A galera ficou à vontade para opinar com relação ao Diego Rosa na sua própria rede social. Então, que o Diego Rosa faça a leitura do que a galera escreveu, tem muita coisa interessante, muita coisa respeitosa que vale a pena ler para que ele possa evoluir. Mais do que nunca o torcedor do Bahia, que é um jogador desse, jogador novo, soteropolitano inclusive, torcedor do Bahia. Todos querem ver o Diego Rosa jogando bola, todos nós. Então, no dia que o Diego Rosa, de fato, jogar bem, nós vamos aqui com certeza dar toda a moral, todo o crédito ao Diego Rosa. Ficamos no aguardo da evolução do atleta para que ele possa sim contribuir com o Esporte Clube Bahia. Está em casa, soteropolitano, está em casa. Então, Diego Rosa, meu amigão, que bom, nova semana, novo recomeço e que você faça aí, sinceramente, mais treinamentos, mais melhorias para você fazer alegria também do torcedor do esquadrão, beleza? Está aí na tela o Diego Rosa e o Biel ali na marcação do Diego. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, Bahia Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, a CBF alterou a data do jogo da segunda rodada. Isso aconteceu porque o jogo do Bahia, time masculino, jogará domingo contra o Vitória. E o Bahia e Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino também estava marcado para o mesmo dia. Desta forma, se encontrou um consenso e antecipou a data do jogo do Bahia contra o Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino de Futebol. O jogo passará agora a ser no sábado, mesmo horário, 15 horas, no estádio de Pituassu. E aí, meu amigão, você tem Bahia no sábado, Bahia no domingo. Peço ao torcedor, não estou em Salvador, mas seria um ótimo momento para curtir e incentivar o futebol feminino do esquadrão. Vá lá em Pituassu, vá lá dar essa moral para as mulheres de aço, vá lá torcer para o futebol feminino brasileiro e o futebol feminino representado pelo Esporte Clube Bahia, beleza? Eu, sinceramente, aproveitaria um sábado bem legal para, ao invés de você ir no shopping, no cinema, vá lá no estádio de Pituassu. Dar essa força para o futebol feminino. Sinceramente, eu acho que elas irão desempenhar muito melhor, sendo incentivadas pelo nosso torcedor, pela nossa torcedora. Eu tenho certeza disso, até porque o Bahia tem uma torcida forte e uma torcida que ganha jogo. Então, está na hora de dar essa moral para o futebol feminino. Confesso para vocês que eu não vou fazer comentários esportivos sobre o jogo do futebol feminino, mas estarei sempre usando o canal aqui para incentivar e para promover o futebol das mulheres de aço, beleza? Então, está aí, galera. Sábado, 15 horas, Arena Pituassu, futebol feminino brasileirão feminino, Bahia versus Cruzeiro. Bom jogo. Lembrando que o Bahia empatou contra o São Paulo, jogando fora, jogando lá em Cotia, no estádio de Cotia em São Paulo. Muito bem, o Esquadrão de Aço iniciou o empate. O time do São Paulo é difícil, não é fácil. Está de parabéns. E agora é a vez de encarar o Cruzeiro, o Cabuloso, para justamente, quem sabe, um triunfo e fazer a alegria do nosso torcedor também, beleza? Está aí, o futebol feminino. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, a Federação Baiana de Futebol definiu as datas das semifinais do Campeonato Baiano. A tabela está aqui na tela para você. Está aí, ó, dia 11 de março, sábado, 16 horas, Itabuna e Bahia. O jogo será em Camacã. Parabenizar aí o estádio Antônio Elias Ribeiro em Camacã. Está para, sim, jogar um futebol legal. Não é aquele gramado perfeito, né? Mas está muito melhor do que muitos que nós encontramos aí, que nós vimos no Campeonato Baiano, que tem o seu principal problema, de fato, é a estrutura dos estádios municipais. O gramado está muito ruim. Mas o caso de Camacã, não, dá sim para o Esquadrão de Aço jogar tranquilo. O time do Itabuna também jogar tranquilo. Então está de parabéns aí a galera de Camacã pelo seu estádio, beleza? Jogo bom, sábado também, 16 horas. Da mesma forma, dia 18 de março, jogo de volta do Bahia na Arena Fontenova. Também no sábado, 16 horas, desta vez na Arena Fontenova. Então, dia bom, horário bom para você curtir o Esquadrão de Aço nas semifinais do Campeonato Baiano, rumo aos 50 títulos. Lembrando que no domingo, dia 12 de março e também no dia 19 de março, Juazeirense, Jacoipense e Juazeirense também estarão aí emendando os bigodes para quem vai para a final. Detalhe importante, vale vaga na Copa do Brasil também, né? Tem três vagas aí pelo Campeonato Baiano, tem quatro equipes disputando. Além do título, vaga na Copa do Brasil que distribui uma renda interessante para os clubes, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, estreia do Esquadrão de Aço, tá ligado, né? Contra o Bragantino e nós vamos estar juntos e misturados, né? Nós vamos estar juntos e misturados nessa balada da jornada esportiva. Conto com você, sim, para quem sabe nós possamos fazer a narração do primeiro jogo do Bahia com 10 mil inscritos. Somos mais de 8.500. Isso tudo graças a você. Então, meu amigão, se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe o nosso link, coloque nas suas redes sociais. E se você gostou do conteúdo, aquele like massa, maravilhoso, fortalece, sim, cada vez mais o canal, hein, meus amigos? Muito obrigado, teremos mais conteúdos nesta segunda-feira para você. Valeu!